O que você precisa focar para transformar chocolate em renda é ter consciência de que quando a gente fala de venda de doce com chocolate, a gente não está falando apenas de trufas, bombons e ovos de páscoa. A verdade é que ao aprender a lidar com o chocolate, nós somos capazes de criar uma infinidade de doces com ele, desde sobremesas empratadas até verdadeiras esculturas, ou seja, a gente pode aplicar o chocolate em muitos outros doces, como carolinas, brownies, biscoitos, pipoca gourmet e até bolo. E isso tudo abre para a gente um leque de comercialização muito grande, é por isso que o chocolate é considerado uma excelente oportunidade de negócio. E quando a gente enxerga o tamanho do impacto que saber trabalhar com chocolate tem nas nossas produções, a gente está preparado para criar um negócio de chocolate sem ficar preso a um único tipo de produto, por exemplo. O chocolate te permite criar doces criativos e lucrativos também.